Eita galerinha, fazendo aquela caminhada hoje, dando aquela caminhada né, ali, companheira, aqui o Zeus, o Rimen, Catarina, Scooby, dando aquela caminhada aqui no descampado, pra falar a verdade desses camaradas a gente caminha, mas é pouco, mas agora a gente tá ficando muito obeso, a gente tá ficando obeso galera, aí tem que caminhar um pouco com eles né, e se acostumar mais com as pessoas, esse é um mansinho, mas tem que caminhar, os camaradas, ele ficou muito folgado, tem que comprar outro negócio pra ele, pra segurar ele, o Zeus, o Rimen, Catarina lá atrás, lá e o Scooby, Catarina e o Scooby galera, dando aquela caminhada cedo aqui nos descampados, pra relaxar né galera, relaxar os músculos, caminhadinha top show, eu ia pra o Rio, mas deixa pra outra hora, eles são acostumados a andar muito, só andar mais na rua lá de casa, mas tem que ir acostumar eles a andar um pouquinho por aqui logo pra, olhar o Himen,chant seuzinho Ri-Man, Catarina e o Scooby aqui na caminhada, Catarina aí ó, Catarina e Scooby já é veterano de caminhada, ai ó, toda encrenca, a meia hora de caminhada aqui para eles queimarem a caloria né galera as calorias bora que bora galera vamos caminhar olha lá o paraíso desse aqui galera a mulher teve vergonha de aparecer em vídeo hoje ela aparece estão cansando muito não é acostumado a andar não é só benção galerinha Deus e Rimen na caminhada catarina escove de catarina caminhada top show catarina catarina aqui catarina já é vetera na caminhada vamos para cá que é um pássaro do reino que ele vem em cima da pessoa bora tem que cair tem o tetel esse pássaro aí galera está cantando aí ele cansado já galera caminhar ela todos os dias fazer essa caminhada com deles é com eles né galera cavalinho cavalinho aqui galera opa bom dia o cavalinho deu bom dia galera cavalinho do carro desculpe lá conversando lá com o parceiro lá com o cavalo tá cansado já os meus irmãs o zeus é o e-mail é mais afobado galera é mais mais estressado e aí galerinha pra vocês gostou deixa seu like se inscreve no meu canal não esquece de deixar aquele comentário top show galerinha valeu e aí 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 e aí